Opa! E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui, finalmente, a gameplay com o Defteros. Ele saiu aqui no duelo sagrado semana passada e eu não tive a oportunidade de jogar, mas hoje a gente tá com ele aqui. Vocês já estão vendo ali o monstro. Olha que coisa maravilhosa, cara. Essa aqui é a única comp que eu tenho porque a gente tá no chinês e minha conta no chinês é muito magra. Mas a gente vai jogar com ele hoje. Vocês podem ver que a minha facecam já voltou ao normal. Lembrando, tá, gente? Alguns vídeos dessa semana vão estar com a facecam um pouco mais escura porque minha luz tinha queimada, também tinha pintado a parede de uma cor que tava absorvendo. Nossa, tava uma zona. Podem ficar tranquilos que o conteúdo vai estar bacana. Mas a minha iluminação agora voltou. Tô aqui, ó, bonitinho. Ó, ó. Olha a luz, cara. Olha eu. Tá me entendendo? Inclusive, eu tô com a blusa do Aioria. Queria fazer uma parceria com alguma loja de camisetas, né, que faz essas estampas aqui porque eu acho que vocês iriam se amarrar, né, nessas camisas e acho que poderia ser interessante, né, porque o meu público é de CDZ e vamos ver. Quando o personagem saiu no servidor de testes, tinha uma habilidade específica dele que tava muito confusa. Que era simplesmente essa aqui, ó. Só que agora a gente já sabe que ele pode trocar de velocidade com o inimigo ou trocar de velocidade com algum personagem do seu próprio time, de um aliado. No momento a gente já sabe que ele faz isso, mas naquela época quando ele saiu do servidor de teste, a gente não sabia se ele só aplicava confusão ou se ele só fazia uma coisa ou outra e tal. E como essa aqui é a versão final do personagem, eu quero também ver com vocês como que tá as habilidades. Se teve muita mudança, eu vi algumas gameplays dele no servidor de teste e ele tava fazendo umas paradinhas que eu ficava meio... E hoje a gente vai ver o dano. Lembrando que o Defteros aqui, ele tá full 5. Aqui ele vai dar 300% de dano em área. Na skill, secundária dele vai dar 600%. Até o básico da criança aqui vai dar dano. Então, gente, ó. Não esqueçam de deixar seu like aqui no vídeo, tá? Pra dar uma força. Esses vídeos aqui são meio complicados de gravar porque a gente tem que vir aqui pro servidor chinês e aí eu tive que baixar de novo porque, né, tava bugando muito. Cara, eu fiquei quase um dia baixando isso aqui, mas vai valer a pena. Hoje em live a gente vai jogar mais ainda de Defteros. Então, se você tá perdendo as lives, só não perde, né? O link tá na descrição aí. Seja muito bem-vindo. Se inscreve aí também. Já for inscrito, ativa o sininho e vambora. Vamos lá, gente. Lembrando que como eu não tenho praticamente, né, nenhum personagem aqui no servidor chinês, a gente vai tá usando o Saori Juni. Vocês sabem que eu odeio, né, esse combo, mas é que a conta é magra, cara. Então, pra pelo menos a gente conseguir, né, testar os personagens bonitinho, a gente vai ter que, né, meter uma saorizinha com o Juni. Mas vambora. Confia, a gente vai ter o quê? 6 de energia aqui, né, bonitinho. Tá, deixa eu só dar uma olhada. Tá, beleza. Ah, lembrando, gente, que eu tô usando Elfo de Vento aqui no nosso Defteros, porque a gente vai bater em área e tal, e aí sabe como é que é, né? A Atena no nível 5, ela consegue marcar 3, a impressão minha. Ah, não, são 3, então beleza. O nível 4 também marca 3, né? Vamos ver o dano do Defteros bufado pelo Duco. Só pra gente ver o negócio. Eu queria bater e trocar de velocidade, mas por enquanto eu vou segurar. Nossa, velho, tá lindo demais, gente. Interessante, já aplicou o selinho lá em todo mundo. Maneiro. Deixa eu ver quanto... A gente já tá com mais 34 aqui de dano... Cara, não, legal, gente. Gostei, gostei. Maneiro, maneiro. Cara, o pior que dava muito... É porque eu não sei qual é a velocidade ali do Odissell, mas provavelmente ele tá com uma velocidade mais alta que a da Juni, se eu não me engano. Então seria interessante eu trocar com ele, então eu posso trocar nessa próxima rodada. Mas, cara, nossa, gente, tá muito maneiro. Cara, o personagem tá lindo. Eu só não sei como é que eu vou ganhar isso aqui, né? Sinceramente. É porque tem aqui... Ih, já soltou a outra passiva! Será que está com o Elfo? Eu acho que... É, tá. O outro não estaca o Elfo, mas tá tranquilo. Vocês sabem que ele também aumenta o próprio ataque dele, entende? Então é um negócio, tipo, surreal. Ai, cara, que maneiro. Fazer ele ativar ali cura, né? Caso ele tenha... Botou cura, porque vai que era ricochete, né? E eu não queria ir de F. Aqui vai dar pra soltar a skill e trocar. Então, beleza. Eu vou trocar a cor de seu porque, né, é a vida. E aqui, gente, essa segunda skill, ela já vai dar um daninho mais interessante. Já vai machucar um pouco mais. Nossa, velho, 46... Ó, capital, ó. Tá começando a bater, hein, meus amigos? Tá começando a bater legal, hein, cara? Olha lá. Nossa, cara, gente, tá muito maneiro. Aí tá, ele colocou ali a velocidade. Show. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. A gente causa quantos por cento? Tá, 100 vai poder aplicar, né? Tranquilo. Eu quero ver a... Deixa eu dar uma olhada. Tá com mais 38 de dano cósmico. O Elf tá demorando pra estacar, né? Por mais que a gente bata em área e tal, tá, né, tá demorando um pouquinho, mas tudo bem. Eu queria muito que chegasse um cósmico que você... Tipo o Quimera, que aumenta o ataque físico e a... E o efeito crítico, mas você perde velocidade. Poderia chegar um que aumentasse o ataque cósmico, dando o cósmico, mas que fizesse você perder velocidade também. Olha lá, olha a skill. Nossa, velho! Ai, cara, é porque ele tá com uma retranca... Né? Tá... É... Tá meio complicado, mas... Meus amigos... Cara, que personagem maneiro, gente. Sério. Chiriozinho também fazendo um estrago legal, né? Tudo bem. Eu só tô com medo... Com um pouco de medo do Milo em área. Olha lá. Nossa, velho! Caralho! Ih... Nossa, gente. Ô! O personagem tá muito bacana, cara. Olha lá, ó. Como eu troquei de velocidade ali com o... Com o Odisseu, agora ele tá mais lento que eu. Né? Minha velocidade aqui. Olha, gente. Olha a skill... Nossa, velho! Vamos ver o Daninho. Holy! Nossa senhora, cara! Que que é isso? Nossa, moleque! Nossa, meu amigo. Calma. Que isso? Será que eu consigo finalizar o Chirio? Dando dois básicos? Porque vai estar no nível 5, né? A skill do... O básico do Doku. Vamos ver. Ah, não vai, não. Ah, mas não vai mesmo. Nossa! Ai, quase, cara. Vai meter a curinha ali. Tudo bem. Tá. É. Eu não sei porque ele deixou com 3 stacks. Era pra deixar com 4, né? Mas tá. Tá bom, então, né? Só que daqui a pouco, o Defteros, ele vai soltar a passiva dele... Vai soltar a skill dele passivamente, entendeu? Quando o Milo começar a arrebentar aí. Nossa, velho. Vamos ver como é que tá? Ele já tá com mais 5.838 a mais de dano cósmico, né? Além do que ele já tem e tal. Cara, vai curar lá com o Chirio, né? Ah, se some ia ser lindo, hein, cara? Tá. O bom é que ele torrou toda a energia que ele tinha pro Milo. Então, tá, né? Vai, Defteros. Vai, papai. Nossa, velho. Nossa, sim. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso? Ih, agora vai começar a meter o Inhara. O Inhara do Milo, eu acho que não vai dar pra tancar, não, gente. Ah, mas não vai dar mesmo. Ainda mais com o Ikki batendo junto. Ih, tá de roca ainda. Nossa, ferrou. Ó o Defteros. Força. Fora. Meu Deus. Para, chega, chega. 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 Calma. Vamos soltar um skillzinha. Vamos ver o dano da criança. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Que 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 é isso, cara? Meu amigo. Que isso? Que isso? Agora eu já posso começar a meter o Inhara aqui, né? Cara, fica maluco. 100K no sagrado. No sagrado, meus amigos. Isso tá completamente errado, cara. No sagrado, mano. Que isso? Meu Deus do céu, velho. Gente. Aí já dá aquela bufada, né? Aquele... Nossa senhora, velho. Eu juro que eu tô... Eu tô meio impressionado, gente. Sinceramente. Vocês viram que, tipo assim, eu troquei de velocidade o quê? Na segunda rodada, né? E essa troca de velocidade tá fazendo diferença até agora. Ó o Defteros. Doze, o quê? O quê? O que que foi isso? O personagem que dá dano em área deu 300K em... O que ser isso? Caraca, maluco. Pô, eu tava juntando o livro pra Sasha. Mas, sinceramente, o Defteros tá me chamando mais atenção depois disso, cara. Se o personagem tá fazendo isso no sagrado, imagina o quê que um personagem desse pode fazer. O perfuração no mixer. Gente, isso... Que isso, cara? Vamos lá, gente. Troquei a Luninha ali, pelo Lune, pra gente bufar ainda mais o dano cósmico. Tô vendo que a galera tá vindo bastante com retranca e tal, então... Cara, os chineses gostam de mandar figurinha, hein? Tá me deixando bolado isso já. A gente tem que meter a skill na primeira rodada, né? É, só não vai dar pra bufar, né? É, a primeira eu tenho que soltar, porque baseado no que o inimigo for fazendo, a gente vai soltando as skills adicionais, né? Então tem que, né? Ah lá, já usou pra gente não poder... Não poder trocar de velocidade, mas eu vou fazer isso depois, né? Então tá tranquilo. Será que eu buffo o Defteros? Ou usa a Saori? Porque a primeira rodada aqui, o cara vai fazer nada, né? Literalmente. Então, tipo... Não, mas aí na próxima eu quero trocar de velocidade... É, melhor, melhor. Melhor, garantir, bonitinho. E é isso aí, né? Ah, vai dar tempo de proteger. É, eu não vou gastar agora não, não tem necessidade. Tá tranquilo, irmãos. Tá tranquilaço. Vamos ver como é que tá? Mais 34, né? Show. E já abriu o plano lá da criança. O bom é que como ele já gastou o esconder, quando ele tiver no range de julgamento ali da Atena, não vai ter o que ele fazer. É só aceitar e é isso aí. Entendeu? Então eu tô... Nossa, velho. Nossa, cara. Se estacasse o Elfo de Vento. Meus amigos. Mas, nossa. Mas ia ser lindo de uma maneira. Mas tudo bem. Tudo bem. Tá bonito. Tá bacana. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Tá, vamos trocar lá, né? Kinga, não sou bobo nem nada. Pelo amor de Deus. Deixar a Junizinha dele lerdona. Que eu não posso bater lá na Sasha, né? Pra ele não fazer a boa, se não é. Tá. Cara, eu acho que o Shaquinha, nas próximas rodadas, ele vai dar counter tanto na Juni quanto no Suikyo do cara junto. Eu não sei como é que vai ficar a velocidade, né? E tal. Mas eu acho que... Nossa, velho. Ai, papai. Que personagem absurdo, cara. Na moral. Eu vou garantir, só pra não ter, né? Problema mais pra frente. Porque sei lá, né? Vai que eu silencio ali e não pega. E pelo menos... Pelo menos a gente fica tranquilo. Nossa, velho. Agora vai começar a brincadeira, meus amigos. Vamos ver como é que tá. Nossa, seu Deus. 129 de... Imagina quando essa praga bater, cara. Meu Deus do céu, velho. Nossa, já tá me dando medo, cara. Nossa, velho. Meus amigos. Essa aqui machuca. Essa aqui machuca, legal. Ai. E a Persephone tá puxando tudo pra ela. Porque o dano tá sendo muito absurdo. Mesmo em cima do... Mesmo em cima da... Da Juni. É, mesmo em cima da... É, mesmo em cima da Juni, entendeu? Vamos dar uma diminuída lá no PV, né? Que ninguém merece. E... A parada que eu falei do Shaquinha não vai rolar, não. É. Era só se o... Se o Shaquinha ficasse mais lento que o... Nossa, velho. Meu... Ai, cara. Só que a... A Sauri limpou, né? O... O buff do Looney. Então... Meio F, mas tá tranquilo ainda. Show. Eu vou... Eu vou sempre garantir, gente. Em cima ali do... Do Sikyo. Porque, sei lá. Eu tô com... Eu sei que... Óbvio. Né? É óbvio e notório que vai pegar. Né? O Abafá tá pegando ali na Sasha, mas... Sei lá. Só pra, né? Garantir. Não sei. Não sei. Só pra garantir bonitinho. Ai. Eu tinha que ter escondido a Sauri. Ai, esse Sikyo. Se ele metralhar de básico... Ai, papai. Ai, 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 ai. Eu tinha que ter escondido. Nossa, velho. Eu fui muito garoto agora, cara. E garotice de... Nossa Senhora. Vai, cura a Sauri. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Nossa, velho. É que eu tô com dois de vida agora, entendeu? Oremos pra que todo mundo suma. Amém. Vambora. É, não vai porque eu tô com o Elfo de Vento desativado, né? Mas... Nossa. Que isso? Que isso? Ó, os caras agora tão com dois de vida. É meter um Shaquinha aqui e é isso aí. Ah, que maluco. Ó, se cair no Shaquinha é sacanagem. Valeu, valeu. Obrigado, hein? É. Vou remandar a figurinha aí pro cara, né? Tamo junto. Valeu. Grátis. Pau. Será que ele solta ainda mais uma skill? O Defteros? Vai, papai. Nunca te pedi nada. Vai, 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 vai. Só mais uma. Só mais uma. Só pra rir, cara. Pra acabar. Nossa, velho. Ai, olha esse personagem, cara. Que que é isso? Ai, meu. O cara deu 800 mil de dano assim, rindo. Sem... É, só... Tá bom, né? Cara, quem é Sasha? Tanato. Isso e que... Isso tudo aí, ó. Perto de um Defteros, cara. Como assim, gente? Esse aí é o poder da criança, tá? Eu... Eu queria muito investir os livros que eu tenho na Sasha. Depois desse vídeo aqui, eu com certeza vou investir no Defteros, tá? Vou botar algo próximo de 1555, com toda certeza. Cara, se ele tá fazendo isso aí desse jeito, sagrado, imagina no Galáctico, gente. Meus amigos, ó. Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui até o final. Não esqueçam de acompanhar aí a nossa live. Linkzinho vai estar na descrição e a gente vai jogar mais ainda de Defteros. Então, se vocês quiserem acompanhar, já sabem. Tamo junto, gente. Muito obrigado, hein, mais uma vez. Valeu, falou e...